Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, senhor presidente, como não poderia deixar de ser, eu também vou falar sobre o principal problema desse país, nesse momento, que é a crise dos combustíveis, a mobilização dos caminhoneiros e todo o quadro de crise política, econômica e social que nós estamos vivendo. Primeiro lugar para dizer que, embora tenham dito que a Petrobras estava quebrada quando deram o golpe contra a presidenta Dilma, quebrada está a Petrobras hoje e quebrada pela política que vem sendo implementada pela gestão do senhor Pedro Parente, pelo governo do senhor Michel Temer. E é absolutamente compreensível que as mobilizações aconteçam como estão acontecendo. As reivindicações são perfeitamente justas. Só para que se tenha uma ideia, desde julho do ano passado, o preço da gasolina subiu 57% nas refinarias. No mesmo período, o diesel subiu 57,8%. Entre julho de 2017 e abril de 2018, a inflação foi de 2,68%. Vejam a comparação. 57% de aumento na gasolina, 57,8% no óleo diesel, para uma inflação de 2,68%. O aumento do preço do gás de cozinha nas refinarias, mais grave ainda, porque é um produto de consumo da população mais pobre do Brasil, o aumento foi de quase 70%. Nos governos do PT, o preço do gás ficou congelado por 13 anos, favorecendo principalmente as famílias mais pobres. Em 2017, 1,2 milhão de domicílios passaram a cozinhar com fogão à lenha. Só para que se tenham a ideia da volatilidade dos reajustes, o diesel no governo Temer teve 229 reajustes. No governo Lula, oito reajustes. No governo Dilma, oito reajustes. A gasolina no governo Temer, em dois anos, teve 225 reajustes. No governo Lula, sete reajustes. No governo Dilma, seis reajustes. Portanto, no governo Temer, há uma enorme volatilidade dos preços. A Petrobras tem uma regra de reajuste clara, mas não há previsibilidade para os consumidores e os setores econômicos que usam intensivamente o combustível. O preço do GLP, por exemplo, no Brasil é maior do que nos Estados Unidos hoje. No governo Dilma, há, por exemplo, períodos de defasagem dos preços internos do diesel, que eram compensados por outros períodos em que o preço interno era maior do que o preço internacional. É perfeitamente possível se fazer uma política que garanta os recursos para a Petrobras e, ao mesmo tempo, garanta o interesse da população brasileira. Isso valeu para o diesel, mas valeu para a gasolina também. Por exemplo, segundo a Associação de Engenheiros da Petrobras, entre 2011 e 2014, o preço do diesel aos produtores e importadores no Brasil oscilou entre 0,88 e 1,02 vezes o preço do diesel no mercado internacional. Em 2016, chegou a 1,67 vezes. Portanto, essa política do governo Temer é uma política profundamente desastrosa. E qual é a política hoje de reajuste da Petrobras? É exatamente essa de nós termos reajustes que não permitem uma previsibilidade e que terminam influindo pesadamente nos custos de transporte, no dia a dia das famílias, na gasolina que a população tem acesso. E o mais grave é que, ao mesmo tempo, nós temos a ociosidade das nossas refinarias. Alguns falam em 25%, outros falam em 30%, mas o que de fato aconteceu foi o aumento das importações para o Brasil, porque o Brasil está fazendo uma opção de vender o petróleo bruto e importar os produtos, os derivados, por um preço muito maior. E, portanto, fazendo com que, ao mesmo tempo que os preços internos são altos, as refinarias estão com a sua capacidade de refino ociosa. Portanto, senhor presidente, é uma política que é absurda, ao mesmo tempo em que a Petrobras está propondo privatizar quatro refinarias, inclusive a refinaria de petróleo Abreu e Lima, no estado de Pernambuco. Ou seja, sucateia, barateia, para depois vender a preço de banana. Portanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo é uma política que vai nos conduzir a uma situação verdadeiramente absurda. Vai nos conduzir, não. Já nos conduziu. E quem está ganhando, senhor presidente? Por exemplo, entre 2015 e 2017, a participação dos Estados Unidos na importação brasileira de diesel dobrou, passando de 41% para 82%. Enquanto a Petrobras sofre, a British Petroleum, a Shell, a Chevron ganha um dinheiro vendendo para o Brasil. Não foi à toa que o golpe foi dado em 2016 com o apoio implícito dos Estados Unidos. A importação de óleo diesel, por exemplo, cresceu 63,6% em 2017, alcançando 82,3 milhões de barris. A de gasolina cresceu 53% em 2017. O que é que se esperava de uma política como essa? Por isso, não se venha dizer que o problema está nos impostos. Obviamente que a carga tributária no Brasil é pesada, mas não é muito mais do que em outros países. E o que está acontecendo hoje é que, na prática, o que se está fazendo é uma política suicida para o Brasil e para a Petrobras. E disseram, naquela época, aos golpistas que a culpa pela situação que nós tínhamos era do governo Dilma e que a Petrobras estava com problema de caixa. Diziam que ela estava quebrada. Pois bem, vejam, em 2011 o caixa da Petrobras foi 33 bilhões. Em 2012, 27 bilhões. Em 2013, 26. Em 2014, 27. Em 2015, 26 novamente. E em 2016, já com essa nova gestão, foi de 26. Em 2017, foi de 27. Então, o discurso de que os governos do PT quebraram a Petrobras é um discurso mentiroso. E se nós formos comparar, por exemplo, com as empresas multinacionais, em 2011, a Petrobras teve um caixa de 27, a Chevron 38,8, a Exxon 56,20, a Shell 45,14. E se nós compararmos, por exemplo, o último ano, na prática da presidenta Dilma, nós estávamos com 25,9. A Chevron, que já teve 38,8, caiu para 19,5. A Exxon, que já teve 56, em 2012, caiu para 30. E a Shell, que teve 45,14 em 2012, caiu para 29,81. Ou seja, esse discurso serviu apenas para entregar a nossa principal riqueza, que era o pré-sal, a exploração das multinacionais. E aí vem o discurso. Vamos desonerar, vamos cortar impostos para salvar a Petrobras e trazer o preço do diesel para valores suportáveis. E aí, quais são as propostas? Zerar a PIS, COFINS e a CID, um impacto de 3 bilhões que eles querem fazer, ser coberto pela reoneração da Folha. Mas vocês sabem para onde vai o dinheiro da PIS, COFINS? O dinheiro da PIS, COFINS, vai para a saúde, assistência social e para a previdência social. No final das contas, quem vai pagar o preço novamente é o povo pobre desse país. São recursos que vão ser cortados de Bolsa Família, de saúde e da previdência social. Nós temos aqui propostas que são todas elas no sentido de fazer com que a população pague. Por exemplo, a ideia de dar uma subvenção ao diesel durante 60 dias, até dezembro de 2018, com impacto de R$ 9,5 bilhões, que vai ser transferido também para os importadores de diesel e de gasolina, serão cobertos com recursos orçamentários. Pois bem, ou nós alteramos a política de preços da Petrobras, ou nós não temos solução para o Brasil. Essa empresa não é simplesmente uma empresa privada, que seja unicamente para dar lucro, que pensa mais nos acionistas do que no Brasil. É isso que está acontecendo. E é por isso que a grande mídia, as grandes famílias que têm recursos e ações da Petrobras, querem a continuidade dessa política, porque eles ganham com as ações que estão aplicadas no mercado em benefício, aplicadas no mercado pela Petrobras. Hoje, estão sofrendo. Hoje, as ações da Petrobras caíram 14%, a Ibovespa caiu 4,5%. É como se a economia do Brasil estivesse se desmilinguindo, como a gente diz, lá no Nordeste. Portanto, senador Lidberg Farias, é com muita propriedade que nós estamos apresentando, e amanhã a V. Exª, na condição de líder, vai apresentar a nossa proposta para que nós possamos mudar essa situação. E ela se baseia principalmente em mudar a política de preços da Petrobras. Não venham com esse discurso meramente de que a carga tributária é elevada, porque a carga tributária é elevada, mas se nós promovermos a desoneração que alguns querem, vai faltar dinheiro para pagar as despesas mínimas da União. Assim como os Estados. Senhor Temer, não jogue nas costas dos Estados o preço dessa crise. Essa proposta de reduzir ICMS sem debater com os governadores é uma proposta equivocada. Quantos governos conseguiram pagar o 13º salário? Quantos estão pagando os funcionários em dia? Quantos estão pagando em dia aos seus fornecedores? E aí vem Pedro Parente, vem o governo para querer jogar nas costas dos governos estaduais a conta pela incompetência de Pedro Parente da direção da Petrobras. E o mais importante, senador Lindbergh Faria, é que essa crise extrapolou o limite das reivindicações dos caminhoneiros. grupos oportunistas de extrema direita estão tentando instrumentalizar esse movimento na defesa do que eles chamam de intervenção militar. Primeiro, é importante dizer, quem está alimentando esse movimento é o candidato Bolsonaro. Ele tem que decidir se quer disputar uma eleição e ser candidato e se eleger com o voto popular ou se quer ser o cabeça de um golpe que nós já começamos a sentir que não é apenas uma visão de conspiração. E a saída para a crise da democracia não pode ser uma ditadura, senador Lindbergh, senador Valadares. A saída para a crise da democracia tem que ser mais democracia. Só quem não viveu a ditadura militar, só quem não viu o que era a dificuldade de que as pessoas puderem se organizar, ter as suas reivindicações. É muito fácil pedir ditadura quando se vive numa democracia. Difícil é pedir democracia quando se vive numa ditadura. E se mente, se mente abertamente, como se na época da ditadura não houvesse corrupção, como se na época da ditadura não houvesse ainda N coisas que hoje são colocadas como sendo problemas da democracia. A democracia é, sim, problemática. E nós estamos vivendo no Brasil esse problema não é por causa da democracia, é por causa do déficit de democracia. Estamos vendo um presidente da República, o mais aprovado em toda a história desse país, penando numa cadeia por conta de crimes que não cometeu e por conta da perseguição que a ele se deu. Se nós queremos sair da crise, façamos eleições diretas. Podemos aguardar até outubro, podemos antecipar. Para mim, essa questão não é a mais importante, mas tem que ser eleição livre. Garantir que todo mundo possa apresentar as suas ideias. Cada um possa dizer o que pensa e disputar o voto popular. E Lula, senhor presidente, é o nome capaz de unificar esse país. Por mais que eles tenham tentado desmoralizá-lo, Por mais que eles o perseguiram, por mais que eles tentassem fazer a população perder a memória do que foi o governo Lula e de quem é Lula, não conseguiram. E não conseguiram, em grande parte, porque a democracia não permite isso. Lula é um grande democrata. Quantos, inclusive o presidente que antecedeu Lula, não sonharam e ficaram mais tempo no poder? Quem não lembra que foi Fernando Henrique que aprovou a proposta da reeleição? Quantos presidentes estão por aí afora se perpetuando nos governos? E quantas pessoas não recomendaram a Lula quando ele tinha 80% de aprovação que mandasse uma emenda para ter mais outro mandato? E Lula recusou porque ele é um grande democrata, porque ele defende a democracia. E ai dessa burguesia! E ai dessa classe dominante! Se Lula não fosse esse democrata! Se Lula não fosse um cultivador e defensor das instituições! Esse país, há muito tempo, já teria vivido uma crise tão ou mais profunda do que essa que nós estamos vivendo hoje. Então, senhor presidente, se nós queremos uma saída para essa crise, não é ditadura. Não são esses energúmenos que querem fazer com que o país volte aos tempos sombrios da tortura, da violência, da falta de liberdade, da falta de direito de associação, da falta de liberdade para a própria imprensa. Nós temos que dizer alto e bom som porque esta direita fascista que existe no Brasil está querendo conquistar corações e mentes. O que farão se houver uma intervenção militar, o Exército, que eu sei que não quer isso. Eles estão tentando fazer com que as Forças Armadas se manifestem politicamente e nós sabemos que não é isso que eles querem. Estão sendo utilizados em situações de crise para tentar salvar a cara da incompetência desse governo no que aí está. Será que alguém, sem a legitimidade do voto, tem condição de tirar esse país da crise? Eu acredito que não, senhor presidente. Por isso, em qualquer discussão que nós venhamos a fazer agora, e esse Congresso precisa ter uma posição firme em relação a isso, a saída para a crise não é ditadura nem intervenção militar, é muito mais.